E agora a gente vai falar dos números da pandemia, né? A gente ultrapassamos 4 mil mortos, já estamos chegando em 4.500 mortos só aqui no Brasil, né? Agora, por mais assustador que isso seja, quando você fala assim, é 4 mil, você fala, ah, mas não é aqueles 50 mil dos Estados Unidos, não é 200 mil no mundo todo. Quando a gente começa a falar de número, parece que de alguma forma a gente suaviza um pouco, não sei o quanto o número não assusta as pessoas, mas quando começa a chegar perto da gente, quando esse número vira um nome, muda alguma coisa na nossa cabeça, muda na sua. Comenta aí na hashtag Papo de Segunda no GNT, que a gente vai conhecer dois trabalhos incríveis aqui que transformam esses números em rostos. A antropóloga Débora Diniz criou uma conta no Instagram que é arroba reliquia.rum para registrar mulheres, olha que coisa louca, para registrar mulheres mortas pelo vírus. E a fotógrafa Marina Amaral ficou famosa no mundo inteiro por colorizar as fotos do Holocausto e da escravidão. Eu me lembrei também, nos anos 80, na epidemia da AIDS, que as mães das vítimas da AIDS, nos Estados Unidos fizeram uma gigantesca colcha de patchwork. Elas iam costurando, e era muito bonito, aquilo era muito efetivo, aquilo chegava, você efetivamente via aquelas mulheres costurando cada qual um pedaço daquela enorme colcha de patchwork, patchwork, e ali naquele território de pano, naquele pequeno pedaço, havia uma vida, havia uma dor, havia uma história. Era muito interessante. Bacana ela resgatar isso, porque eu tive, a gente estava conversando com o Bosco antes de começar, a gente estava trocando uma ideia, a madrasta da minha avó morre na gripe espanhola, no início do século, e meu bisavô também, e não tinha nem caixão, eles ficaram desesperados tentando arrumar madeira, porque a demanda era tão grande que não havia caixão, havia como enterrar todo mundo, então eles conseguiram madeira e construíram no purão da casa um caixão improvisado para ele não ser enterrado sem nada. Que loucura, e a gente já está vendo isso aqui no Brasil acontecendo. Francisco, você sente que quando é número, é muito distante de nós, e quando é nome, quando é a foto, quando é a figura, a gente se apieda mais da situação? Sem dúvida, né, Fábio? Hoje mais cedo, quando a gente conversou sobre o trabalho da Marina e da Débora, a gente viu juntos as imagens, essas de Auschwitz, e tem outras também sobre a escravidão, né, eu já tinha sido muito forte, agora eu achei mais ainda, fiquei até emocionado, assim. E é isso. É muito bonito, muito bonito. É muito forte, assim, porque empatia, empatia é nós sentirmos a dor do outro, né, e a gente nunca empatiza com números, a gente nunca empatiza com uma abstração, a gente empatiza com uma pessoa, a gente empatiza com um nome, a gente empatiza com uma história. Então, é muito importante. E a não ser que você chegou aí em Praga, no Museu do Holocausto em Praga, todas as paredes são escritas com os nomes de todas as pessoas que foram assassinadas na Tchecoslováquia, todos os judeus que foram assassinados na Tchecoslováquia. É uma coisa tão impactante, Bosco, você entra ali e vê aqueles nomes todos, então eles vão por família, então, assim, Bosco, Francisco, João, papapá, papapá, Fala Bela, Miguel, da-da-da-da-da, aquilo é uma porrada, é um soco na cara. É muito bonito o trabalho que elas estão fazendo. Eu me lembrei também da obra do Nuno Ramos, que é sobre os mortos no massacre do Carandiru. Se eu não me engano, acho que se chama 111, que foram 111 mortos. O Nuno colocou diversas pessoas para falarem os nomes dos presos massacrados. Então, é uma obra em looping, que é apenas a recitação dos nomes. E aquilo tem uma força, assim, porque o nome é uma presença, o nome traz a pessoa. E eu me lembro até que na época o Nuno foi criticado, porque, supostamente, ele estaria honrando a memória de pessoas, de criminosos. Mas, na verdade, cada criminoso que estava no Carandiru estava no Carandiru porque foi punido. O que o Nuno estava fazendo era tentando criar uma obra que ajudasse as pessoas a perceber a responsabilidade do Estado pelo massacre que foi feito daquelas pessoas. Lógico. Eu já até falei aqui uma vez, eu fui a Ruanda e aí eu fui no Museu do Genocídio, que tem em Ruanda. E é muito impressionante, é muito violento. Mas, mais que isso, assim, eles têm lá as pessoas que morreram, a foto das pessoas, a descrição de quem era a pessoa e como ela morreu. Então, assim, a menininha de 5 anos, aí está lá, Carmen, fulana, fulana, idade de 5 anos, morta com uma facada no pescoço. Aí tem lá o outro, 20 anos, o Tibazo, e ele foi morto com um cano na cabeça. E aí isso dá uma... Você toma um susto tão grande, tão violento, porque você entende que uma coisa... Morreram, um milhão de pessoas morreram no genocídio de Ruanda. Que loucura, que coisa horrível. Não, não, não. Essa menina, ela morreu com uma facada aqui, ó. Esse cara morreu com um negócio que enfiaram... E aí você vai respirando e entendendo a proporção do que aquilo vai tomando. A violência vai... Chega mais perto de você. Eu acho que quando a gente olha para os números, a gente não conecta instantaneamente o raciocínio ao buraco que aquele número pode significar, entendeu? Então quando a gente lê 4 mil mortos, 5 mil mortos, 1 milhão de mortos, a gente acaba se relacionando com isso de uma forma mais fria. A gente pode lembrar, por exemplo, da tragédia que ocorreu, se não me engano, no Rio de Janeiro no ano passado, daquele músico que tomou 80 tiros. E que até hoje a pessoa responsável por puxar esse gatilho segue impune na rua. O Estado brasileiro deveria ser responsabilizado por esse tipo de crime. Quando a gente, vamos dizer assim, dá uma espécie de zoom e coloca os olhos em cima desse tipo de história e mostra que ali você tem um músico, um pai de família, um marido, um pai, um amigo, você traz essa história para perto das pessoas e aí você quebra esse distanciamento que a estatística pela estatística gera. Sacou, meu parça? A partir do momento que a gente entrega uma vida, acho que as pessoas conseguem entender melhor o tamanho e a profundidade do buraco que nasce com a ausência de cada uma dessas pessoas. Imagina você fazer uma conta hoje e pensar quantas pessoas você conhece na sua vida. Uma conta simples. Não dá 4 mil pessoas, sacou? Seu círculo social não compõe 4 mil pessoas. E aí a gente acabou de perder 4 mil pessoas na realidade desse país, sacou? Eu acho o trabalho da Mariana incrível. E agora assistindo aqui na televisão foi muito louco mesmo. Como que vê a foto I do preto e branco pro colorido? Puta, encheu meu olho de água aqui de novo, sabe? Você olha aquilo ali e fala, caramba, parece com fulano que eu conheço, parece com ciclano que eu conheço, sabe? O Brasil, o trabalho que ela fez com a escravidão também é uma série maravilhosa, sacou? A gente tem uma vocação muito triste de produzir uma série de tragédia na realidade brasileira, seja essa do músico. Aqui em São Paulo, agora, na sexta-feira, a gente recebeu uma notícia de uma coisa absurda, que foi um garoto chamado Davi Nascimento dos Santos, 23 anos, saiu na rua pra pegar um iFood, pra receber uma comida que ele pediu num aplicativo, sei lá. E as câmeras de segurança mostrou o moleque procurando o entregador, de repente encosta uma viatura, manda ele entrar dentro da viatura, esse moleque desaparece e algumas horas depois ele aparece, só o corpo dele assassinado, e a polícia diz que foi uma resistência à prisão, sabe? A gente, quando olha esses números da realidade brasileira, a gente tende a olhar pra isso de uma maneira muito fria, e essas pessoas são 70% de tal lugar, são 30% de tal lugar, são 50% de tal lugar, são 20 mil não sei o quê. Não, o nome do moleque era Davi Nascimento dos Santos, ele tinha 23 anos, e a última mensagem de celular dele foi combinando com a namorada, que ela podia já baixar o filme, que ele só tinha ido pegar uma comida. Eu acho que a gente, falando da nossa realidade brasileira, a gente parece que foi se acostumando, ou, de alguma forma, num processo de autopreservação, se anestesiando e transformando o mundo trágico que a gente vive em preto e branco. A gente pegou o trabalho que a Mariana faz e fez o contrário, porque eu acho que, assim, a gente... É Marina, só pra falar, é Marina ou Marão? Porque a gente tá falando Mariana, é Marina. Marina. A gente passa por uma... Por todo... A cada minuto do nosso dia, eu tô falando pré-quarentena, por uma criança que não tem o que comer, não sinal, por um pai de família que não tem o que comer, tá pedindo dinheiro, por uma pessoa que não tem saneamento básico na sua casa, por um caso como esse dos 80 tiros na Avenida Brasil. A gente passa, na nossa realidade, pintando tudo de preto e branco, talvez como uma forma de não sofrer tanto. E, pra mim, no meu caso pessoal, me bateu muito, quando eu comecei a ver live levantando dinheiro, quando eu comecei a ver grupos de pessoas com grana se mobilizando pra levantar, tem um grupo de uns amigos meus, uma conhecida minha, que tem um grupo com uns amigos de casa, que levantaram, em uma semana, 15 milhões. Quer dizer, e me deu a sensação de... Por que a gente não começou a fazer isso antes? A gente vive numa tragédia, mas numa tragédia horizontal, flat, que só vai crescendo, mas é uma tragédia. Se você vai no Brasil profundo, se você vai nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, tragédias estão acontecendo, e pessoas estão morrendo, tanto quanto estão morrendo agora. Só que como não parou o país, a gente vai levando. Então, se eu pudesse, de alguma maneira, levar um ensinamento da quarentena, levar um hábito da quarentena, é o hábito de se unir pra tentar unir forças, pra tentar ajudar o próximo, os outros. Porque na nossa realidade, no Brasil, as coisas estão indo de tão mal a pior, as pessoas estão tão pouco assistidas, e isso é levado tão na flauta, como se fosse, é tão naturalizado, que a gente não pode deixar isso acontecer. E a gente viu, nesse momento, que a gente tem poder de mudar. Então, se a gente puder levar esse hábito de união e de força de mudança, entender que a gente é agente de mudança, eu acho que a gente pode ter um Brasil traumatizado, mas um Brasil muito evoluído pós-pandemia.